E quem já está ao meu lado é o secretário de Saúde de Cuiabá, Lamartine Godói. Olá, secretário. Seja bem-vindo mais uma vez ao RBTV. Bom dia, é um prazer. Secretário, hoje a gente não veio te falar de coisas muito boas. O atraso no repasse ainda implica em prejuízos para a saúde de Cuiabá? Em que situação estamos? Infelizmente, o atraso continua. Nós estamos com duas competências que o governo do estado ainda não repassou ao município de Cuiabá. Isso atrapalha o andamento da secretaria. Tanto relacionamento com os fornecedores, com os hospitais, porque não tem como honrar os compromissos. Isso atrapalha até o andamento de compra de medicamento, fornecimento de materiais para os hospitais, enfim. E gera um caos ainda maior na saúde de Cuiabá. Atualmente o montante é de quanto, secretário? 9 milhões e 800 mil reais aproximadamente, que equivale a transferências voluntárias e também a transferências obrigatórias, que estão atrasadas desde o mês de abril. Então não são os 3 milhões e meio que o governador andou falando? Não. Mais que isso? Eu acho que passar a informação equivocada para o governador, até péssimo para o governador, que nós não queremos politizar esse assunto. E se ele quiser convocar uma reunião, nós estamos à disposição para ir no gabinete do governador e mostrar para ele os verdadeiros débitos que o governo do estado possui com o município de Cuiabá. Desses 9 milhões e 800 mil reais, são referentes a quais repasses? Tem atraso do repasse voluntário para as UTIs, que é para o pronto-socorro e para os hospitais conveniados ao SUS, do programa do PSF, da diabetes, da assistência farmacêutica, que são repasses obrigatórios que não estão ocorrendo, que totalizam 9 milhões e 800 mil reais. A Secretaria buscou no mês passado um recurso no Ministério da Saúde para tentar cobrir esse buraco que faltava de recursos para as UTIs. Foi suficiente para esse último mês? Como que vai ser para os próximos meses para garantir esses atendimentos? O município de Cuiabá conseguiu, alcançou um índice histórico, que nós aumentamos em mais de 5 milhões por mês o repasse do SUS para Cuiabá. Então, eu não posso reclamar do Ministério da Saúde, que ele tem sempre sido parceiro, atendido as solicitações de Cuiabá. Então, nós conseguimos alcançar esse índice histórico. E com isso, foi possível a gente liberar junto ao Ministério um milhão e meio para esses hospitais, para poder amenizar um pouco a situação. E ontem também, vou te dar essa notícia em primeira mão, ontem nós fomos ao Ministério da Saúde, também junto com pessoas do governo estadual e conseguimos poder aplicar esses 5 milhões na saúde aqui em Cuiabá e deixar esse legado para o próximo prefeito, que nós conseguimos aumentar 50% do teto do SUS. A gente acredita que o próximo prefeito vai ter muito mais condições de fazer uma saúde melhor e mais justa aqui na nossa cidade, em razão desse trabalho que nós, nessa gestão, fizemos. Esse, no caso, é o recurso vindo do governo federal. Voltando à questão dos recursos do governo estadual, há um prazo, uma conversação já adiantada em relação a esses repassos ou continuamos estagnados? Eu acho que vale lembrar que esse assunto não é novo, né? Há muito tempo que nós estamos falando desse atraso do governo estadual e até hoje não foi dada uma solução. Em nenhum momento qualquer pessoa me ligou, seja o secretário, o governador, secretário Casa Civil, para falar quando seriam feitos esses pagamentos. Então, nós continuamos aguardando e ainda bem que o Ministério Público também ajuizou a ação para poder obrigar o governo a fazer esse repasse e nós estamos aguardando. O Ministério Público ajuizou essa ação ontem, quarta-feira, solicitando o bloqueio da conta única do Estado para garantir esses repasses. Seria a alternativa mais viável ou não seria muito extremista? Uma vez que nós já estamos conversando há mais de um ano sobre os atrasos da saúde, não dá mais para esperar, né? O Ministério Público tomou essa posição, ao meu ver, acertada, uma vez que esgotada a possibilidade do diálogo, que é o melhor caminho, só resta a via judicial. E isso que o Ministério Público fez e nós acreditamos que com isso vai solucionar, se realmente conseguiu o bloqueio dessas contas. Enquanto esse recurso não chega via justiça, já que o Ministério Público solicitou o bloqueio, qual a alternativa encontrada, então, pela Secretaria de Saúde para garantir esses recursos? O que nós temos conseguido, junto ao prefeito Galindo, é a transferência da Prefeitura Municipal de Cuiabá para a Secretaria de Saúde. Vale lembrar que esse repasse voluntário que o governo do Estado faz para a Secretaria de Saúde de Cuiabá, ela é responsável por pagar um prêmio, que é uma complementação salarial aos servidores municipais da saúde, e que ele está atrasado. Uma vez que esse prêmio foi criado, a portaria que criou o prêmio, ela vincula o pagamento desse prêmio ao repasse do Estado. E ela fala expressamente, uma vez extinto esse repasse do Estado, também fica extinto o pagamento do prêmio. E nós acreditamos que ele é fundamental para poder valorizar o servidor. Tanto se fala em valorizar o servidor, mas na hora de se aplicar não é isso que a gente vê. Então, nós precisamos desse dinheiro para poder pagar até esse prêmio para os servidores municipais da saúde. Secretário, falta o governo do Estado assumir a responsabilidade que tem em relação à saúde, uma vez que não há um hospital regional em Cuiabá, e Cuiabá acaba aportando, acaba recebendo doentes e pessoas com problemas de saúde de todo o Estado e até de outros países vizinhos? Esse é um problema histórico. Cuiabá é a única capital brasileira que não tem um hospital público estadual. E aí, não adianta, pode vir qualquer um aqui administrar a Secretaria de Saúde, que se não tiver um hospital público estadual, nós temos que responder por toda a saúde do Estado inteiro hospitalar, nós não vamos conseguir resolver nunca a situação da saúde em Cuiabá. O governo do Estado, algum tempo atrás, começou a investir no interior, que isso também é bom porque desafoga a capital, mas não pode esquecer de Cuiabá. Cuiabá é a capital, é o centro de referência de alta complexidade. Então, nós precisamos sim de um hospital público estadual em Cuiabá. Além dessas questões relacionadas ao repasse, a gente está no fim de uma gestão, né, secretário? Gostaria que o senhor fizesse um balanço das principais conquistas garantidas para a pasta e as principais dificuldades também. Eu sou muito tranquilo em dizer que essa gestão conseguiu avançar muito na saúde de Cuiabá. Não estou querendo dizer que a saúde de Cuiabá está boa, não é isso. Estou dizendo que nós avançamos. Acabei de dizer que nós aumentamos 50% do repasse. Então, 5 milhões a mais por mês que conseguimos agora, que o próximo prefeito vai ter para aplicar. Então, é muito dinheiro. Nós também conseguimos trazer duas UPAs para Cuiabá. Por isso que eu digo que o alinhamento com o governo federal foi muito bom. Faltou um pouquinho do governo estadual. Nós conseguimos duas UPAs para Cuiabá. Estamos trazendo também uma farmácia popular que nós estamos reformando. conseguimos agora a portaria de quatro centros de especialidades odontológicas, que já existia desde 2010, mas não havia a portaria do Ministério da Saúde. Nós conseguimos. O que isso representa? De repente, há mais recursos para Cuiabá. Então, nós avançamos bastante. Estamos fazendo também reforma de 21 unidades de saúde, que vão acabar agora em outubro. Além disso, a policlínica do CPA. Até convido vocês para irem lá. Nós vamos inaugurar ela no mais tardar até o final do mês, que vocês vão ver que é uma outra policlínica. Nós ampliamos, ficou muito melhor. Então, nós vamos deixar um legado importante para Cuiabá. E para finalizar, para odontologia, nós já conseguimos, junto ao Ministério, ampliação de 17 unidades de saúde, que nós vamos poder colocar odontologia e PSF lá, que remunera melhor, atende melhor o usuário do SUS. Então, esse é o legado que nós vamos deixar. O senhor está falando muito da questão estrutural, que tem melhorado significativamente, segundo o senhor. E a questão do pessoal? Os médicos reclamam muito da falta de condições de trabalho, da falta de salários dignos, até o próprio prêmio que o senhor estava dizendo agora há pouco. Em que se avançou na questão da qualidade de vida desses profissionais para garantir um melhor atendimento à população? Eu concordo que o servidor tem que ser valorizado sempre. Agora, isso tem que ser gradativo. Em 2010, salvo engano, houve um acordo com o Sindicato dos Médicos que previa um escalonamento de aumento salarial para os médicos. Isso está sendo cumprido. É lógico, se fosse possível pagar mais, a gente iria pagar mais. Mas é só ver, se a falta de repasses, sem dinheiro você não consegue pagar melhor, remunerar melhor os servidores. Então, é isso que nós temos que fazer, buscar mais recursos para poder pagar melhor. Essa remuneração, no caso, tem relação direta com a falta de repasses do governo do Estado, já que tem a ver com a licença-prêmio, com a... Com o prêmio saúde. Com a bonificação. Sim, é um complemento salarial que o prêmio saúde traz para o servidor e que ele está vinculado ao dinheiro do governo do Estado. Sem o repasse, o prêmio fica atrasado. Em relação aos demais profissionais, a gente fala muito dos médicos, mas a gente tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, inclusive o pessoal da assistência, de limpeza até, que tem tudo a ver com o relacionamento com a saúde. E esses outros profissionais? Eu, quando secretário de governo, eu participei ativamente da negociação do salário com o sindicato de enfermagem. Nós conseguimos fazer um acordo com o sindicato. De todos os servidores municipais, os primeiros que tiveram reajuste foram os da saúde, de nível fundamental e nível médio. Então, é isso dos efetivos. Então, nós conseguimos avançar. Agora, não é possível também resolver todos os problemas salariais em dois anos e meio de gestão do prefeito Galino. Eu tenho absoluta convicção que nós avançamos e se o próximo prefeito quiser avançar, ele terá totais condições para isso. E as principais dificuldades? Qual é o calcariado de Aquiles, da saúde? Ser referência para o Estado inteiro. Todos os serviços, todos os exames de alta complexidade são feitos em Cuiabá. E digo mais, nós fizemos um estudo agora, recente, que o município de Cuiabá tem uma pactuação com o interior. O interior compra serviços aqui na capital. O déficit financeiro é de R$ 1,6 milhão por mês que o município de Cuiabá paga para o interior ser atendido. Nós já levamos essa solicitação para o governo do Estado, estamos levando para o Ministério da Saúde, porque é injusto a população de Cuiabá pagar para o estado inteiro ser atendido aqui. Então, esse é um grande gargalo que nós precisamos resolver. Mudando um pouco de assunto, o secretário, o senhor também é presidente do PTB aqui em Cuiabá e a gente está em meio à eleição de segundo turno. Qual é o posicionamento do partido em relação a esse período? Primeiro, eu gostaria de agradecer os eleitores que fez do PTB a maior bancada da Câmara Municipal. Nós elegemos quatro vereadores, mesmo sem ter um candidato a prefeito. Então, essa foi uma grande vitória do prefeito Galindo. Queria agradecer os eleitores e todos os candidatos. E nós deliberamos já, foi por unanimidade, que o partido vai continuar neutro, uma vez que ficou neutro no primeiro turno, e liberar os vereadores eleitos, que se candidataram, a apoiar o candidato, o que melhor entender. Além disso, o PTB também elegeu quatro vereadores na bancada do Legislativo Municipal. Já há uma conversa com esses representantes? Como que deve ser a atuação deles? Não, com relação ao próximo prefeito, nós temos que aguardar para ver aquele que vai vencer as eleições e chamar o nosso partido para conversar. Lógico que alguns têm um entendimento diferente em alguns pontos, por isso que nós vamos ter que ter o diálogo com aquele que vencer a eleição para depois definir qual vai ser a posição do partido. Se vai ser de situação ou se vai ser de oposição. Exatamente. Outra questão envolvendo o senhor também como representante do Executivo é essa fase de transição. O senhor pretende então liderar uma equipe de transição, é isso? O prefeito Galindo ontem me convidou para liderar a equipe de transição do governo. Então isso vai gerar um grande trabalho porque nós vamos ter que participar em todas as secretarias até para deixar ela em condições do próximo prefeito entender toda a situação daquela secretaria e aí ele foi ontem à noite para Brasília está retornando hoje eu vou conversar com ele para ver como ele gostaria que isso fosse feito se eu fico na secretaria, se eu não fico para poder liberar, liderar essa equipe de transição. Não há uma decisão ainda acerca disso? Não, nós vamos conversar nesse final de semana ainda. Além disso, secretário, o vereador eleito de Lemar Alencar esteve aqui na segunda-feira em nossos estúdios e defendeu a ideia do prefeito Chico Galindo sair para deputado em 2014, seja estadual ou seja federal. Qual que é o posicionamento do senhor em relação a isso? Há uma militância, uma vontade da militância do PTB para que isso ocorra? A vontade sempre tem, o prefeito Galindo é nosso líder, é a pessoa que melhor representa o partido nós confiamos muito no prefeito e queremos que ele galgue outros postos por isso que nós pleiteamos tanto para que ele fosse candidato a prefeito que todo mundo acha que ele venceria a eleição mas nós respeitamos a decisão individual dele e esperamos que ele venha sim a pleitear algum cargo em 2014. Ele chegou de revelar alguma vontade própria para que isso ocorra em 2014? Não, o prefeito Galindo ele é muito comedido, né? Ele sempre fala que deixa as coisas acontecendo no momento certo então nós vamos esperar ele tomar a decisão para poder sempre ajudá-lo. É possível então que ele saia em 2014? Ah sim, eu acredito. Agora eu não sei para qual cargo. Ele é político, ele gosta de participar dos movimentos políticos e certamente ele vai pleitear algum cargo sim. Tá certo então secretário, obrigada mais uma vez pela presença aqui no RDTV. Obrigado e estou sempre à disposição.